Olá pessoal, eu vou ser Edina aqui com vocês e hoje eu vou falar da Samambaia Renda Griga. Não se esqueça, gostou do vídeo? Aquela curtida? Comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vem comigo! Samambaia Renda Griga Suas folhas ficam gigantes e ela solta muda na ponta das folhas. É uma Samambaia elegante que gosta de meia sombra, umidade e não gosta de frio intenso e nem de corrente de vento. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, fértil e bem drenado. A poda só de folhas secas ou doentes. A adubação na primavera e verão. Multiplica-se por corte do rizoma ou esporos. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!